Dona Natividade já sentiu os efeitos da greve dos caminhoneiros na hora de comprar os alimentos. Cebola, tomate, mas cebola que mais está cara. Mais cara é cebola. E a qualidade caiu? Também. Tudo murcho. Vai pegar, está tudo murcho. Neste supermercado ainda tem comida, mas para apenas dois dias. As carnes são do próprio estoque do açougue e de fornecedores aqui mesmo de Goiânia que não precisam passar por nenhum bloqueio. A informação é de que os frigoríficos também não estão fazendo mais entregas de carnes porque não estão recebendo mais animais para o abate. Estes outros alimentos foram comprados depois da greve, mas por um preço bem mais alto. Alho, R$ 12,99. Cebola roxa, R$ 9,99. Há uma especulação, na verdade, por conta dos empresários que aproveitam desse momento para poder elevar os preços de todos os elementos que são ofertados para os consumidores. As frutas e as verduras chegam aqui na Seasa por volta de 5 horas da manhã. No mais tardar 9 horas, já não tem mais nada. Já foi tudo vendido. Agora é um pouco mais de 2 horas da tarde e olha a situação. Chuchu, quiabo, pepino, mexerica, que não foram vendidos. Só para você ver, a pimenta estava R$ 30,00 ontem. Hoje eu estou pedindo R$ 10,00 no preço para ela sair, para eu não tomar prejuízo. E nem assim está saindo. E nem assim está saindo. Paguei R$ 5,00 na caixa da roça lá para eu ganhar pelo menos R$ 5,00, né? Uma cena bastante triste. Olha a quantidade de alface que está indo para o lixo. Está indo para o lixo porque não teve comprador e o prejuízo. Isso. É porque os compradores não estão podendo chegar no Seasa, que está vindo de fora, né? E aí não está tendo acesso ao Seasa, não. Hortaliça é o que mais sofre, porque não dá para guardar. Sobrou, tem que jogar no lixo. E a situação é tão complicada que, segundo a diretoria da Seasa, na próxima quinta-feira vai faltar hortifruti e o pior. Alguns comerciantes estão prometendo nem abrir as portas. Parte de frutas vai ser mais afetada que ela vem trabalhando só com os estoques existentes. No caso da presença de câmeras frias, as frutas suportam bem esse armazenamento. O estoque das pessoas, das empresas que aqui são fornecedoras, dizem um estoque de 10 a 12 dias, que devem se findar nesta semana. Algumas já não abrem na quinta-feira.